Dança do Facão Sabe qual é a moda? A moda da estação Ir no cirurgião, reformar emprestação Tira a banha, bota peito, vai costela, fio no queixo Pra ficar bonita, parecer que tá do avesso Vira o tronco, corta o braço, põe cabeça, troca o baço Botox pra colar, o nariz de palhaço Maçã no rosto, pipiro grosso, melões a gosto do freguês Não precisa ter medo, é dividido todo mês Paga, paga, emprestação, corta a cola da injeção No inverno ou no verão, cai na dança do facão Paga, paga, emprestação, corta a cola da injeção No inverno ou no verão, cai na dança do facão Paga, 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 paga Pagabai, Pagabai, Pagabai Pagabai, Pagabai, Pagabai Pagabai, Pagabai 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 Paga, 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 Paga Ô doutor garante o sul a total segurança Entra Matusalém sai com cara de criança relaxa em coma entra em coma Limpurnela em pudonzela me Thomas